E eu vi alguns momentos, assim, tanto da Cairuxa quanto do Laranjinha, que o público não gosta muito disso, principalmente na primeira semana ou nas primeiras semanas. Você articular, você jogar, você combinar voto, tudo isso é plausível, tudo isso é aceito. Agora, quando você começa a falar mal de um para outro, de um para outro, de um para outro, é meio que, é unânime em todas as edições de reality show, as pessoas não gostam disso. É o tal do furazóio, do frutiqueiro, daquele que você não pode confiar, porque em algum momento ele pode ser contra você também. E vai fazer o leve trás e vai juntar tudo que ele sabe de você para usar contra você em algum momento.